olá pessoal sejam bem vindos ao canal casa dos vasos de cimento e plantas aqui no nosso canal você encontra é artigos sobre plantas como cuidar também você vai encontrar o passo a passo de como fazer vasos de cimento como também temos entretenimento né temos algumas matérias de informações então se você não é inscrito aí no canal de antes de falar o que a gente vai falar a gente eu gostaria de pedir aí se inscreva no canal deixa seu like e compartilhe com as pessoas para que ela aquelas que também tem um canal é que seja ele pequeno ou não e queira e crescer seu canal e está com dificuldade principalmente de ter e seus inscritos então aqui chegou o momento gente olha a dica que eu vim trazer hoje pra vocês é bem simples e bem rápida né eu vim aqui no youtube estúdio olha no youtube estúdio então aqui é o meu canal é pequeno como vocês vêem aí eu só tenho dois mil quinhentos e poucos inscritos né mas o que tem me ajudado a conseguir atingir ter me ajudado os meus inscritos e principalmente ter conseguido a cada dia ver o aumento dos meus inscritos olha se vocês observarem bem aqui ó as visualizações no meu canal nos últimos 28 dias foi vinte e um mil e oitocentas pessoas que tiveram acesso ao meu canal dessas vinte e oito mil 21 mil pessoas 154 pessoas se inscreveram por que que é bom saber disso porque há às vezes alguns pode dizer há mais de vinte mil apenas cento e pouco se inscreveram sim mas o seu canal está sendo visto está sendo visualizado pelas pessoas o youtube está recomendando seus vídeos então o que que eu tenho percebido a partir do momento eu não dava muito valor aos shorts mas depois que eu comecei a postar vídeos de 13 minutos vídeos de 10 minutos 10 segundos 20 segundos até 60 segundos você pode estar aí postando nos seus shorts mas o que que vai acontecer se você postar dois ou três por dia no mínimo aí que você vai ganhar de inscrito é de 8 a 10 inscritos isso é bom ou não é só mais se você fizer 10 inscritos por dias com 30 dias você tem bastante inscrito na verdade e você pode ir muito além dependendo do conteúdo que você trouxer se você se for interessante for algo que as pessoas gostam que chama atenção delas você vai ver aí o número de inscritos seus aumentarem as suas ações os cliques de gostei veja nesse último que eu postei eu tive quase mil visualizações e as curtidas olha foram para 86 curtidas a época não não é pouco pra mim que meu canal é pequeno e que eu estou começando há pouco tempo e que muitas pessoas têm dificuldade em ter visualizações no seu canal você chama atenção para pessoa para o shorts depois as pessoas têm curiosidade vai olhar seu canal elas se elas gostarem elas vão se inscrever elas vão curtir e vão poder ajudar aí compartilhar o seu conteúdo e fazer aquilo que você mais deseja que é crescer dentro da plataforma do youtube tá bom então a dica de hoje é invista nos shorts faça pelo menos dois a três por dias se você tiver tiver dificuldade em fazer seus vídeos poste dois a três vídeos por semana mas os shorts eu recomendo porque eu tenho feito isso faça ele dois a três não vai três minutos gente é rapidinho você faz três vídeos aí curtindo de algo interessante que você achou de que você tem aí na sua casa e você vai conseguir aí seus mil inscritos ou até mais se você precisar demais tá bom gostou da dica tenta aí fazer deixa nos seus comentários se deu certo com você comigo tá dando super certo então se inscreva no nosso canal peça mais informações de como a gente tem feito aqui deixe escrito aí no canto nos comentários que a gente traz para vocês vocês obrigado e até o próximo vídeo e aí